Depois de chegar a casa Vejo que já te perdi Sinto as lágrimas no rosto Como é grande este desgosto Não queres saber mais de mim Volta faz de mim um homem Por favor, diz-me que sim Desta vez vou ser sincero Tu és tudo o que eu mais quero Olhos de mim Quero beijar tua boca E tirar a tua roupa Ser-te fiel Viro a vida do avesso E contigo começo Tudo o que um dia vivi Quero agora ser feliz É tão bom quanto sorris Amor preciso de ti Depois de chegar a casa Continua a tua espera E saber algo de ti A olhar o teu retrato Vejo que já te perdi Sinto as lágrimas no rosto Como é grande este desgosto Não queres saber mais de mim Volta faz de mim um homem Por favor, diz-me que sim Desta vez vou ser sincero Tu és tudo o que eu mais quero Tu és tudo o que eu mais quero Olhos de mel Quero beijar tua boca E tirar a tua roupa Ser-te fiel Viro a vida do avesso E contigo recomeço Tudo o que um dia vivi Quero agora ser feliz É tão bom quanto sorris Amor preciso de ti Desta vez vou ser sincero Tu és tudo o que eu mais quero Olhos de mel Quero beijar tua boca E tirar a tua roupa Ser-te fiel Viro a vida do avesso E contigo recomeço Tudo o que um dia vivi Quero agora ser feliz É tão bom quanto sorris Amor preciso de ti Quero agora ser feliz É tão bom quanto sorris Amor preciso de ti Jó que Diskussha՛ César... Verde A 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 b B A A B A A A A G A A B A CIDADE NO BRASIL